Um foragido do quarto distrito policial foi recapturado, ele tinha ido no WC, no banheiro de um posto de combustíveis e quando saiu né Diogão, deu aquela aliviada, fez o number one e aí quando saia os policiais deram voz de prisão pro rapaz que era foragido foi ali na Lúcia Helena Gonçalves Viana com Henrique Manzano e lá foi preso então o Paulo Eduardo Marques Pinheiro 34 anos, ele que tentou dar um nome falso aos policiais, aí os policiais puxaram a ficha né, os retratos viu Diogo? De todos os foragidos, principalmente do guarda IP e tinha o retrato dele lá Qual o nome dele? O nome dele é Paulo Eduardo Marques Pinheiro, 34 anos, tentou dar o nome falso Qual o nome que ele deu? Não colocaram aqui Mas deu o nome lá de Diogo Rote por exemplo né Aí os policiais olharam o retrato, não, 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 é o seu mesmo filho Aí ele, a casa caiu, o azedou o pé do frango e ele foi levado pra delegacia de Lúcia Tava bem arrumado, bonitinho o rapaz Tava arrumadinho, bonitinho, ia pro baile Passou até um pouco de sangue na gara, sempre atirou o amarelado né Ia pro baile, por que fica amarelo? É, você assistiu aquele filme do holocausto lá, Schindler, lista de Schindler? As mulheres como ficavam né Furavam o dedo, passavam assim Pra não serem eliminadas né É, exatamente 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 Exatamente